A delegação de Castelo também contou com a participação de outras equipes que tiveram os seguintes resultados no voleibol adaptado. Quinto lugar no 58 mais feminino, vice-campeão no 68 mais feminino e vice-campeão nos 68 mais masculino. Além de Castelo, também participaram da Superliga, os municípios de Venda Nova do Imigrante, Serra, Guarapari, Itapemirim, Vitória, Vila Velha e Aracruz. O vôlei adaptado é uma modalidade que vem crescendo a cada dia. Além da socialização, promove a saúde física e mental, com o objetivo de incentivar a adesão e a permanência dos idosos nas práticas esportivas orientadas.